Mais um vídeo aqui rápido de como configurar a forma de pagamento, parcelamento ali do seu cartão. Isso é muito importante, principalmente para quem faz anúncio no Google Mercham, porque precisa passar as informações de pagamento precisas para o seu cliente, como também para qualquer outro meio de divulgação, tá? É muito importante que o seu cliente entre na sua loja, como por exemplo aqui, ó, e saiba exatamente o quanto ele vai pagar. Aqui, ó, ele entra aqui na página de produto, ele clicando aqui em mais formas, ele vai ver, por exemplo, aqui, quanto é que ele vai pagar em cada parcela. Por exemplo, se ele vai passar em quatro vezes, ele vai pagar 35, 37, 35. E aqui, ó, no resumo geral, ele sabe quanto vai pagar em 12 vezes. E também aqui, por exemplo, aqui, quanto é que ele vai pagar com desconto no Pix, caso haja um desconto, tá? Então é muito importante passar essa transparência para o cliente. E também isso aqui vai ser de forte impacto nas divulgações que você, por exemplo, fazer no Google Mercham ou em outra plataforma, porque, por exemplo, o Google Mercham exige que essa configuração aqui esteja clara e muito objetiva aqui, tá? E também de forma certa, tá? Então, vamos lá, como é que eu vou fazer essa configuração aqui? Essa é a configuração aqui, ó, eu vou pegar o parcelamento, o custo de parcelamento sem juros para o vendedor, olha só. E aqui tem os parcelamentos quanto é que o mercado paga, o cofre. Eu vou pegar esse aqui com base, tá? Tem muita gente que usa o mercado pago. Vamos lá. Aqui, ó, a partir de duas vezes, você vai pagar 2,59%. Então, aqui, cada parcela vai aumentando, ó, 3 vezes, já aumenta para 5,97%. Então, são esses dados aqui que você precisa levar lá para a Shopify, lá para o tema. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai acessar seu painel aí, ó, da Shopify, seu tema. Isso aqui é o tema que eu estou usando, que permite fazer isso aqui, é o Evolution, tá? Caso você queira adquirir esse tema, que é um tema de alta performance, vou deixar aqui o link na descrição e com o cupom de 10% para você adquirir já o tema, que é um sistema maravilhoso para quem está fazendo dropship, tá? Então, vamos lá. Clica aqui em personalizar e vamos aqui nesse pincel, tá? E vamos aqui, ó, forma de pagamento. Aqui, você já vai simplesmente colocar, olha só, as parcelas que você deseja, tá? Vamos lá. Primeira coisa que você vai vir aqui, ó, pega aqui, ó, duas, é, quantas vezes você vai pagar em duas vezes? O custo é 4,59%. Vou clicar aqui, ó, vou copiar. Vou aqui. Aqui dá 5, eu vou alterar para 4,59%. Aqui, ó, de 3, já copio. Colo aqui. O de 4, eu já copio e colo aqui. O de 5 também. E assim você vai fazer isso com todos, tá? Olha só. Eu vou dar uma adiantada no vídeo, que é para não ser, é, chato, tá bom? Pronto. Acabei de finalizar, coloquei todas as parcelas aqui, as porcentagens corretamente. E agora eu vou passar uma dica bem legal para você. Clebson, como é que eu faço, por exemplo, eu quero dar um, uma, é, fazer o pagamento de 3 vezes sem juros para o cliente, eu quero disponibilizar essa oferta para ele. Simplesmente, ó, só simplesmente aqui, ó, tirar, tá? É, eu vou colocar aqui zero, tá? Zero. Simplesmente limpar aqui, desculpa, né? Nem precisa colocar zero. E dessa forma já vai ficar de forma grátis. Ah, uma dica bem importante. O que você vai fazer aqui, ó? Primeira coisa, você, é, antes de você finalizar aqui, você vai tirar esse porcentagem e vai colocar um ponto aqui, ó. Coloca, troca vírgula por um ponto, tá? Então, você vai fazer tudo isso aqui com todos os outros. É um detalhe que eu acabei esquecendo. Você vai trocar aqui por um ponto, que o algoritmo, ele vai calcular esse número aqui com um ponto, tá? Ele não calcula com a porcentagem nem com a vírgula. Então, só vai ser substituído vírgula por um ponto e tirar esse 1% aqui, beleza? Essa porcentagem. Vou trocar aqui e pronto. Agora, para finalizar, ó, já está tudo pronto. Eu vou salvar aqui, para a gente ver como é que ficou, tá? Aqui no site vai demorar um pouquinho para subir essas informações, mas eu creio que dar duas atualizadas aqui já vai ficar legal. Vamos ver? Bom, pronto, olha só. Agora você colocou, ah, Clebson, mas ficou em 4 vezes sem juros. Então, como é que faz? Eu venho aqui, ó, no do 4, pego aqui a porcentagem e coloco aqui na do 4. Olha só, que está sem nada. Então, eu vou colocar aqui, ó, no ponto e vou salvar. Prontinho, vou atualizar aqui. Deixa eu ver se já atualizou. Perfeito, olha só. Já atualizou aqui. E agora está tudo calculado aqui, ó. O cliente vai saber exatamente quanto ele vai pagar em qualquer quantidade de parcelas que ele for fazer, tá? No boleto aqui também. E uma coisa bem legal. Clebson, como é que eu faço para colocar esse desconto no Pix? É bem simples, ó. Basta você, por exemplo, alterar aqui, ó. Quero colocar 10%. Então, já coloca aqui embaixo, ó. 10% e salvar. Lembrando que não pode, tem que ter o pontozinho aqui. Vou atualizar, ó. Vai mudar de 5 para 10. Olha só, já mudou. Então, é dessa forma que você altera e simplesmente coloca as informações parceladas aqui para o cliente, tá? Olha só, espero que você tenha gostado desse vídeo. Para mais dicas e conteúdos sobre edição de temas, você quer uma playlist que eu estou criando para como editar o tema e deixar ele profissional, tá bom? É isso aí. Não se esquece de me seguir nas redes sociais. Clebson, o ADS. Vamos para cima. Valeu. Forte abraço. Vamos lá.